Eu vou falar de uma maneira mais geral sobre democracia e direitos contra majoritários. Acho que a gente não tem como falar desse assunto sem contextualizá-lo. E o contexto é da crise global das democracias constitucionais. É um fenômeno que tem acontecido em inúmeros países. Eu citaria aqui Hungria, Polônia, Índia, Israel, os próprios Estados Unidos. De certa maneira, um dos berços da democracia constitucional. E, lamentavelmente, ele chega ao Brasil com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma agenda radicalmente contrária a direitos fundamentais e, notadamente, a direitos fundamentais de minorias. Então, essa é uma questão que sempre foi importante. Mas eu diria que, na história brasileira, talvez ela nunca tenha sido tão importante como é agora. A compreensão de democracia é uma compreensão que evolui com o tempo e que envolve uma infinidade de debates. Debates conceituais em que está presente o componente ideológico naturalmente. Mas há um relativo consenso na teoria democrática contemporânea de que ela não se esgota na eleição, no sufragio universal. Se a gente narrar a trajetória das democracias, a gente vai ver que, ao longo do século XVIII, século XIX e começo do século XX, talvez a primeira metade do século XX, a grande agenda democrática era a agenda da inclusão política, a expansão do direito de sufragio. Essa agenda, a gente pode dizer que, na maior parte do mundo e também no Brasil, se realizou. A gente conta hoje com o sufragio universal. Temos um probleminha aqui, um probleminha acolá. Eu acho que, no Brasil, é grave, por exemplo, que os presos provisórios não possam votar, apesar da Constituição lhes assegurar esse direito. Mas, de modo geral, a gente tem a democracia nesse sentido de sufragio universal. No passado, se imaginava que, se a lei fosse feita através de um processo que, pelo menos indiretamente, envolvesse em todas as pessoas, não haveria o risco de violação de direitos. A formulação do Jean-Jacques Rousseau, aquele famoso filósofo suíço, foi exatamente nessa linha. Se a lei é a vontade geral que se aplica para todos, quem faz a lei não vai violar direitos, porque, se violasse direitos, estaria agindo contra si mesmo. No entanto, a história é muito clara ao mostrar que, infelizmente, não é assim que funciona. Em um período até próximo do Jean-Jacques Rousseau, uma da outra obra importantíssima de engenharia institucional, eu estou me referindo à construção do Estado norte-americano, a elaboração da Constituição norte-americana, se fundou em premissas opostas, que, para além da preocupação com a inclusão política, era também necessária a garantia de direitos, já que não só governantes autoritários atentam contra direitos, mas, muitas vezes, as maiorias investidas no poder podem violar os direitos fundamentais de minorias ou violar os direitos fundamentais de pessoas impopulares. Acho que, talvez, na história da humanidade, nenhum exemplo evidencie isso com maior clareza do que o exemplo do nazismo, já que Hitler ascendeu ao poder pela via eleitoral. Não há nenhum paralelo entre Hitler e líderes autoritários contemporâneos. Mas essa crise democrática, o que ela tem de notável em relação às experiências autoritárias no passado, é que foram líderes eleitos pelo voto popular e que chegam ao poder com uma agenda contrária a direitos fundamentais. Pois bem, quando a gente fala de democracia e direitos contra majoritários, do que exatamente a gente está tratando? E aí eu diria que há dois elementos aqui diferentes que, do ponto de vista conceitual, é importante que a gente, enfim, compreenda. Em primeiro lugar, temos direitos de grupos que, às vezes, podem até ser majoritários do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista demográfico, mas que são grupos não hegemônicos na perspectiva política, na perspectiva social, na perspectiva econômica. Então, nós podemos falar, por exemplo, dos transexuais, que são minoria no sentido demográfico, mas podemos também falar dos negros, que, no Brasil, são maioria do ponto de vista demográfico. Além disso, e eu vou voltar a esse tópico daqui a pouquinho, a gente pode ter direitos individuais, de caráter universal, mas cujo exercício eventualmente incomode os governantes ou as maiorias de plantão. E aí eu vou dar dois exemplos. O primeiro é o do devido processo legal, um direito que hoje está tão sacrificado. porque, com muita frequência, a sociedade prefere linchamentos, não se incomoda com violação do devido processo legal, mas cada réu tem o direito ao respeito ao devido processo legal. Embora esse não seja um direito de minorias, ele não deixa de ser um direito contra majoritário. Um outro exemplo é da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito universal que toca a todos, mas que, frequentemente, o Estado é mobilizado para atuar em desfavor da liberdade de expressão porque alguém fala algo que desagrada o governante de plantão ou que, às vezes, desafia os valores da maioria de uma determinada sociedade. Então, a gente pode falar no caráter contra majoritário de direitos nesses dois sentidos, mas pensando aqui, nesse momento, naqueles direitos dos grupos mais vulneráveis. E aí há uma certa incompreensão porque setores da sociedade mais conservadores facilmente equiparam esses direitos a privilégios, dizendo que são direitos de um grupo específico, estão contra a sociedade, são privilégios. E aí é importante a gente contextualizar historicamente um verdadeiro giro copernicano que ocorreu no que concerne a esses direitos de minorias. E eu vou voltar até lá para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando a Constituição foi elaborada, havia uma preocupação muito grande, uma preocupação que está presente, por exemplo, no Madison, que foi um dos founding fadas do direito americano, de impedir o arbítrio das maiorias contra as minorias. Mas em quem ele estava pensando? Ele estava pensando, sobretudo, nos proprietários, que eram uma minoria, e havia o medo de que a maioria fizesse leis que privassem os proprietários dos seus bens ou que implicassem perdão de dívidas. Perdão de dívidas é uma preocupação central ali na esfera da elaboração da Constituição norte-americana. Então, a gente vai a um passado anterior, as sociedades eram organizadas de maneira estamental. Então, os direitos que você tinha e os deveres aos quais você estava obrigado dependiam da sua inserção em determinado estamento. O Aristóteles, por exemplo, dizia, olha, igualdade, mas igualdade é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Então, seria uma violação da igualdade para o Aristóteles você tratar um cidadão de Atenas e um escravo da mesma maneira, porque eles são desiguais, tratar um homem e uma mulher da mesma maneira, que para o Aristóteles eram intrinsecamente desiguais. Pois bem, no constitucionalismo contemporâneo, se mantém essa preocupação com minorias, mas aqui há uma inversão, porque, ao invés de você dar direitos diferenciados para os grupos privilegiados, você busca fortalecer grupos vulneráveis, não na perspectiva de que eles sejam melhores, mas na perspectiva de que, no mundo real e concreto em que nós vivemos, assegurar direitos que não são extensíveis a todos é, muitas vezes, indispensável para permitir que todos fruam da mesma condição de vida, que todos tenham a mesma dignidade e igualdade respeitadas. Então, são direitos que, às vezes, são de grupos. Exemplo, direito dos povos indígenas ao seu território. Outro exemplo, direito às ações afirmativas para negros no acesso às universidades, ao serviço público, para as mulheres nas eleições proporcionais. Mas por quê? Porque se parte do reconhecimento de que há uma desigualdade fática, situada a ela, seja no campo da economia política, seja no campo da cultura, e que é importante enfrentar essa desigualdade fática, promovendo, de fato, o ideário da igual dignidade de todas as pessoas. Então, há essa inversão. Democracia, para a maior parte dos teóricos contemporâneos, vai envolver, necessariamente, sufragio universal, mas também vai envolver respeito a regras do jogo e instituições e respeito a direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais de grupos vulneráveis. E aí eu falei de instituições, e aí vou trazer à baila um tema muito importante que se apresenta quando a gente discute direitos contra majoritários, que é a questão institucional de se ter órgãos com essa incumbência. O principal debate que normalmente se apresenta nessa hora é o debate a propósito do judiciário, especialmente do exercício da jurisdição constitucional, do controle de constitucionalidade. E aí muita gente diz, olha, não é legítimo que um Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros que não são eleitos pelo povo, possa derrubar decisões adotadas pelos representantes do povo ou possa, eventualmente, até se substituir aos representantes do povo tomando decisões. E, de fato, em muitas circunstâncias, não é legítimo mesmo. Em muitas circunstâncias, é importante que a gente respeite a ideia do autogoverno popular. Mas as instituições são, de certa maneira, desenhadas para que direitos, especialmente direitos de minorias, não fiquem completamente dependentes do processo político majoritário, porque é um político, um processo naturalmente controlado pelas maiorias. Então, se nós estivéssemos aguardando o Congresso Nacional para autorizar a união entre pessoas do mesmo sexo, e depois o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não tinha até agora. E esse é um direito básico, um direito fundamental, ligado à igual dignidade de todas as pessoas. Se a gente dependesse das maiorias para demarcação de terras indígenas, talvez não houvesse demarcação de terras indígenas. E esse é um direito absolutamente fundamental, que deve estar a salvo, à margem, dos processos políticos. Isso não quer dizer que esse caráter contramajoritário legitime qualquer tipo de atuação do Poder Judiciário. Mas, se tem uma esfera em que essa atuação é legitimada, é a esfera de proteção de grupos mais vulneráveis, que, às vezes, não são devidamente tutelados no processo das democracias eleitorais. Agora, uma observação muito importante, eu me aproximo aqui do fim. A confiança apenas na atuação de instituições contramajoritárias é uma confiança vã. Se nós não tivermos uma forte cultura de direitos e uma forte cultura preocupada com direitos de minorias, nós não avançaremos. O Supremo pôde, por exemplo, proferir a decisão que legitimou a união das pessoas do mesmo sexo, porque milhões de pessoas fizeram passeatas na Avenida Paulista e na Praia de Copacabana, reivindicando esses direitos. Sem mobilização social, os direitos não surgem, os direitos nunca são concedidos, os direitos são sempre arrancados em processo de luta social. E, nesse arrancar direitos em processo de luta social, eu não tenho nenhuma dúvida de que os principais protagonistas devem ser os próprios titulares desses direitos, porque têm uma qualidade ímpar de sofrerem na pele a violação de direitos, têm a sua experiência de dor e a sua voz tem que ser ouvida e deve ser ouvida. Mas isso não significa que nós, que não somos integrantes desses grupos vulneráveis, e eu falo como um homem branco, heterossexual, de classe alta, que nós não devamos também nos engajar nessa luta, porque essa é uma luta em favor da igual dignidade de todas as pessoas e que ela é fundamental para a subsistência da nossa democracia. Nesse momento dramático em que a nossa democracia, no Brasil, inclusive, está em risco, não há saída que não passe pelo engajamento cidadão, não só de grupos vulneráveis, mas de toda a sociedade em favor desses direitos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto